A CEMEX também está presente na 46ª Expo Inter. Sempre ela, Graciela Caíno, trazendo as informações. Vamos ver. E agora estamos aqui na CEMEX Genética para a Vida. Eu vou conversar com o Daniel. Daniel, fala um pouquinho pra gente sobre a empresa e se tem novidade pra Expo Inter. Olá, Graciela. Tudo bem? Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. É um prazer estar aqui com vocês nessa semana linda, de dias lindos aqui em Esteio, na Expo Inter. E novamente a CEMEX presente na nossa tradicional casa aqui no parque já há muitos anos. E antes de mais nada, pra você, amigo, cliente, parceiro, passante, está convidado a estar aqui conosco, apreciar um bom cafezinho, um bom papo técnico. E de noite tem até uma parrilhazinha, um churrasquinho também pra comemorar. Bom, nós estamos, como sempre, trazendo grandes novidades na Expo Inter. Além do nosso portfólio de produtos, serviços, programas sempre atualizados, esse ano em caráter extraordinário, trouxemos também o juiz da raça holandesa, que veio diretamente de Alberta, no Canadá, pra participar conosco hoje, a partir das duas horas da tarde. Trazido pelo Cláudio Aragon, nosso diretor de Mercados Leite, que vai estar conosco hoje e amanhã. Já está conosco durante a exposição. E é, obviamente, uma grande satisfação tê-lo conosco, uma referência global, mundial, norte-americana, conosco aqui, prestigiando a Expo Inter, prestigiando você produtor de leite e produtor de corte, produtor em geral. Também temos novidades dentro do nosso portfólio, sempre trazendo o que há de melhor, procurando interagir junto com as associações de raças, o nosso amigo, o nosso parceiro, o produtor de genética, procurando entender cada vez mais qual que é a necessidade do mercado, a necessidade do cliente e aderir, ou seja, trazer uma proposta que seja aderida a essa necessidade. Então, não percam, venham conosco, venham conhecer aqui, pra quem não conhece a casa da CEMEX, vão aqui tomar um cafezinho com a gente, comer uma parrilhinha, que vai ser bom demais. Seja bem-vindo. Bom, e não só aqui na Expo Inter, como nas fazendas e em outras feiras, o melhoramento genético já é uma realidade e cada vez aumenta a rentabilidade desse produtor. Sem dúvidas, o melhoramento genético, a genética é o caminho pelo qual a gente tem um projeto futuro de entrega de produtividade, de entrega de valor, que obviamente a gente sabe que em anos difíceis, em mercados difíceis, é ainda mais importante a gente tomar conta dos insumos, principalmente aqueles de grande impacto na cadeia produtiva. A genética não é diferente, porque ela é um insumo de baixo valor agregado, mas que ela tem um impacto enorme, pensando que as matrizes, as fêmeas vão ficar no rebanho por muitos anos e o retrato, ou seja, aquilo que a gente vai colher de resultado, vai acontecer daqui a um ano e meio, dois, três anos, ou seja, e por muitos consecutivos no caso das fêmeas. Então é importante tomar a decisão certa na hora de escolher o material genético, na hora de projetar como eu quero ter a minha operação, a minha estância, a minha fazenda no futuro. Há 12 anos atrás nós criamos um programa chamado Progenes no gado de leite, onde nós temos uma central doadoras. Nós controlamos a genética, fornecendo touros para melhorar e acelerar a evolução genética. Hoje nós temos no leite mais ou menos 200 doadoras no Canadá, com um controle sanitário muito forte. Nós fazemos as transferências, as FIVs, as transferências de embriões, os animais muito jovens, em torno de 10 meses, as fêmeas, 12 meses, os machos. Genotipamos esses embriões e só transferimos os embriões que são acima da média. Então isso dá para o produtor uma segurança desses animais que vêm para o Brasil com 18 meses, 20 meses. Esses touros já estão coletando semi, a gente já usando no Brasil. Então acelerar a evolução genética foi muito rápida nesses 12 anos com a CEMEX evoluindo nisso. E nós estamos agora, esse ano, para o mercado global, fizemos o programa do bife, da carne, similar ao programa do leite. Mais uma vez a CEMEX inovando. É a primeira empresa que investe milhões de dólares em doadoras Angus, na Califórnia, onde a gente está fazendo esse programa, onde nós adquirimos seis doadoras Angus Outliers fora da curva e fizemos os acasalamentos, muitos deles voltados para o Brasil. Hoje nós temos 80 fêmeas genotipadas nascidas e 103 touros jovens nascidos, alguns deles já recebendo CEMEX no Brasil. Se a gente comparar a genética desses animais com a média da Associação Americana, nós estamos falando de duas a três gerações para frente, que será que os criadores brasileiros serão disponibilizados com esse produto. Produtos que vão atender desempenho, eficiência alimentar, carcaça, marmoreio, aol, gordura, numa genética só. Às vezes elas estão descoladas, né, produtores de carne gourmet ou produtores de carcaça. A CEMEX vai oferecer o mesmo produto para os dois tipos de produtores. Quem vai ter carcaça, quem vai querer carcaça e aol vai levar de bônus outras DEPs e vice-versa para o pessoal gourmet que vai ter carcaça e aol. Então a gente manipulou a genética no bom sentido, fizemos os acasalamentos e já estamos recebendo esses touros no Brasil. É um programa Progênes Anos da CEMEX, que é uma inovação mundial. Não é um programa brasileiro, é um programa global. A gente faz na Califórnia e esses touros vão começar a vir este ano, ano que vem. E os criadores que tiverem interesse nesse programa e outros que a CEMEX oferece, como faz? Vai entrar em contato com a gente, com toda a nossa equipe de vendas do Brasil inteiro, nossos regionais, mais de 400 pessoas atendendo os nossos produtores. Nossa equipe técnica muito forte, a CEMEX é uma cooperativa, então ela sabe que o produtor precisa, né, nós não somos só uma indústria de comércio. A CEMEX é uma cooperativa regida por produtores, então a gente tem essa parte de assistência muito forte. Nossa equipe de corte, com o Daniel, com o André, que é o nosso gerente de zebuíno, o Fernando Aono, que é o nosso gerente de atendimento de contas estratégicas. Nós temos um programa chamado Progressive Corte, onde a gente faz um atendimento especial. O Lucas, o Guilherme, eu, o Antônio Carlos, como gerente de produto. Então nós temos uma equipe muito grande, especialistas que vão ajudar o produtor que quiser saber mais desse programa ou dos touros que a gente tem, quais são os touros que vão encaixar no seu projeto ou no seu sistema de produção. Então seguimos aí na cobertura da 46ª Expo Inter com os parceiros do canal do Boi. Acabamos de conversar aqui com a CEMEX, Genética para a Vida. É com vocês aí no estúdio. E aí 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 E aí